Boas malta, como é que é? No vídeo de hoje trago-vos um vídeo já pedido há uns tempos atrás, no primeiro vídeo à reação ao Anderson Nunes pediram-me para trazer a segunda parte dele a imitar os cantores internacionais ele fez um vídeo, que é este aqui que é o cantores internacionais tem parentes brasileiros ele fez esse vídeo por causa por causa do primeiro vídeo ter dado o bem-viu e pediram-me muito para reagir a este vídeo antes de começar o vídeo vou pedir desculpa por não ter postado o vídeo mas isto anda complicado mas eu vou tentar meter no mínimo um vídeo por semana, vou tentar variar o conteúdo mas é isso vamos até um vídeo E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Estou aqui com esse cabelo de minha mãe quando acaba de chegar do mercado com as compras eu fiz o vídeo dos cantores internacionais vocês gostaram muito, então resolvi fazer outro já quero avisar você uma coisa muito importante esse ano eu vou gravar o meu especial de comédia para o Netflix olha que legal hein, vai ser em Fortaleza, Ceará na Arena CFO no dia 15 de dezembro às 20 horas então eu quero que você vá se você é fã de qualquer lugar do Brasil tem vontade de assistir vai ser muito legal vai ser um mega show top demais e olha só que legal todo o dinheiro né da compra desse DVD lá pro Netflix vai ser doado pra uma fundação que ajuda crianças com câncer lá no Piauí então é muito legal você ir se você não for assista quando sair no Netflix ingressos nesse site aqui então muita gente gostou do vídeo imitando cantores internacionais e eu resolvi falar de novo muita gente mas o Itz você não cantou em inglês eu já falo gente não precisa cantar em inglês eu expliquei no outro vídeo cara muitos dos artistas internacionais eles tem parentes aqui no Brasil eu vou mostrar pra vocês agora eu vou provar isso pra vocês eu quero falar já de início que se você gostar de algum se você achar algum parecido algum que sei lá nem que você não ache parecido se você achou divertido alguma parte desse vídeo já vai clicando em gostei pode começar clicando agora então vamos lá humm dá uma aquecida na voz tá no ponto vamos lá o primeiro artista internacional que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Fetty Wap que é um cantor lá dos Estados Unidos que claramente tem parentes aqui no Brasil Fetty Wap ele canta como se você tivesse acabado de sair do dentista assim com anestesia ainda na cara é mais ou menos assim ó oi 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 o A voz é muito idêntica com uma loja. 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 A voz é muito idêntica. A voz é muito idêntica com uma loja. 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 O The Wicked. O The Wicked. Não quer dizer que o The Wicked também não tem um parente aqui no Brasil. Tem, meu amigo. O The Wicked tem um parente aqui no Brasil. Com certeza os pais dele já podem ter vindo no Brasil. Então ele deixou um irmão aqui. Que é o MC Livinho. Eu vou mostrar pra vocês. A voz é muito idêntica com uma loja. 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 O que me chamou a atenção pra eu pensar que esses dois caras tem um parentesco. Essa... Essa... A voz é muito idêntica. Sabe quando você deixa essa voz... A voz é muito idêntica com uma loja. Eu senti. Pera atenção. Vê se você sente isso também. Eu hoje ainda não acredito que ele... Que imitares você ao curto. Este gajo. Meu Deus. E esse cara tem parente no Brasil também. Eu vou já apostar pra você. Eu quero que você preste a tenção. Vamos lá. Quem é o parente que ele deixou aqui no Brasil? Máblo Vittar, preste atenção. Está engraçado este, este está engraçado, malta. Os outros também. Não, você viu não. Acabo. Acabo. São duas pessoas que têm o grito. Na verdade eu sei até uma terceira, que se chama Silvana Kino, lá da calcinha preta. Quem é das antigas sabe, preste atenção nisso aqui. E eu... Que inclusive eu tenho um show em Belém do Pará dia 9 de dezembro. Não vai perder, hein? Eu nem queria fazer propaganda aqui. Mas a Silvana Kino foi falar de Pará, teve que falar, né? Tem Manaus também no dia 8, hein? Um dia anterior tem Manaus. Lembrando aqui, que ocorreu aqui, além de Belém, que ocorreu além de Manaus. Então é isso, se você tiver gostado do vídeo, cara... Ok, malta, o vídeo acabou. Minha opinião. Mais um vídeo incrível dele. Acho o Whindersson Nunes um... Um gajo com talento. Acho que se ele não estiver a cantar isto sem nenhuma ajuda a nenhum programa, sem autotune, se for o mesmo a voz dele, ele tem talento, isto é talento. Eu não conheço todos os cantores que ele imitou aqui, conheço a maior parte deles, mas todos o que ele imitou ficaram perfeitos, basicamente. Gostei do vídeo. Acho que ele tem talento e... Mas bem, malta, espero que tenham gostado do vídeo. Seguem a deixar o likezinho. Aproveitem se não for inscrito, inscrevam-se. Fui, obrigado.